Podemos começar? E o que mais nós temos? A presencial, né? Isso aqui são as duas atendimentos, quer dizer, 5, 3 e 3, e tem atendimento da terra e presencial. Perdão das ofensas. Há muitas maneiras de pedir perdão. Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, que está procurando reconciliamento. Não impida dos outros um pedido formal de desculpa. Não tricundir sobre a discreta atitude de humildade e se reconhecer. Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada. Aquele que está aqui para quem procura o cuidado passado. Não fique se rememorando as experiências amadas. Quem parou? O perdão de mim não mais esteve. Imagina que, escutando as perguntas constantes sobre as suas mudas de assunto, com o sorriso e perdoa tanto que você ainda dá. Deus, nosso padre, continuo a nossa investida. Agradeço pelo Senhor, por ter essa oportunidade. A presença dos encarnados e dos encarnados. Deus, minha felicidade, a bondade, só que Pânico, que o protocolo está aqui, com a Câmara, com a Câmara. Deus, a guarda, para ser todos nós possamos ouvir a sua vida. O que é que a Câmara, a minha responsabilidade, a que a gente vai entender o nosso trabalho e o próximo de Kinhara a contraria. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai querida, esse convite gentil e amoroso que nós fomos sempre muito bem recebidos e que hoje nós vamos aproveitar esse momento para conversarmos sobre o Evangelho. E nós vamos conversar sobre um tema que acho que é extremamente importante para nós aqui encarnados, diante das inúmeras dificuldades que a gente vivencia no nosso dia a dia. Mas eu vou pedir permissão, porque é um item que está no capítulo 19, a fé transformadora do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelo querido José, o Espírito Protetor, que engordou em 1862. Eu vou pedir permissão para eu começar de trás para frente. Em vez de seguir a sequência que o José nos coloca, eu quero seguir um outro caminho para uma linha de raciocínio, para que a gente possa conseguir compreender a profundidade dessa mensagem. José, ele vai encerrar a mensagem colocando uma reflexão extremamente relevante a todos nós, especialmente por já termos tido contato com a mensagem de Jesus. Ele termina no último parágrafo dizendo, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Confiai nas suas promessas, mas sabei por que confiais. Portanto, o convite de José é para que todos aqueles que sigam o caminho de Jesus, inicialmente comecem a pensar por que estão seguindo a Deus. Especialmente para observar, será se de fato nós estamos seguindo a Deus? Será se de fato são as promessas divinas que movem as nossas nações e os nossos pensamentos? E aprendemos igualmente que, por vezes, nós escolhemos seguir a mamãe ao invés de escolhermos a de Deus. E aqui a gente começa a refletir, percebendo que Jesus tem um cuidado especial de mostrar que todo aquele que o procura tem o direito e, acima de tudo, deve começar a pensar. Não deve fazer as coisas simplesmente porque alguém disse, ou alguém colocou, ou alguém contou, mas, acima de tudo, não precisa entender o que ele fez para falar. Jesus é de novo em paz, tudo importante, que ele demonstra a por nós a necessidade de olharmos, inclusive, como uma mensagem de abertura, para aqueles que nos ofendem ou procuram causar nossa queda com respeito e com preenção. Não é uma vez, mas são inúmeras as vezes no Evangelho, em que Jesus é questionado na esperança de que ele possa cair, como se fosse ser tentado no Espírito do Evangelho, para que suas palavras pudessem comprometer-lo e, consequentemente, justificar as atrocidades que lhe seriam cometidas. Haja visto, por exemplo, os irmãos que o procuram na esperança de obter uma resposta mais dura com relação ao pagamento dos impostos, se era lícito ou não continuar pagando os impostos a céssia. Jesus observa para esses indivíduos que lhe fazem essa pergunta na esperança de comprometê-lo. Respira e responde-lhe de maneira sábia e equilibrada, sem ofender, sem humilhar e sem, acima de tudo, deixar de seguir a divindade. Então, nós precisamos começar a refletir no convite de José, porque nós muitas vezes utilizamos, até como estava conversando com o Seuval, como nos conta André Luiz, no livro Nosso Lar, nós nos utilizamos de nossa inteligência para desvirtuarmos os princípios do Evangelho. Utilizamos, muitas vezes, a nossa inteligência para justificar as nossas ações que vão de encontro às ações do Evangelho. E nós precisamos começar a olhar para refletir, de fato, o que nós estamos fazendo. O bom seguidor do Evangelho é aquele indivíduo que compreende a sua realidade, porque aqui é o nascedor da fé. A fé divina, ou melhor, a fé que nos é colocada como instrumento de relação com a divindade, ela começa quando nós pensamos. É uma fé baseada na racionalidade. A fé que não é racionada, ela é sépia. Ela simplesmente nos coloca diante de precipícios e de quedas, que podem nos fazer sucumbir aos nossos livros. Mas a fé que ela é racionada, é como a parábola da casa. Essa casa não está construída sob areia, e quando vem a tempestade, ao revo. A fé raciocinada é aquela que constrói-se em cima da pedra, e resiste às ventanias e às chuvas. Assim como Kardec nos coloca, que a verdadeira fé é aquela que em todas as eras da humanidade pode encarar face a face a verdade, e não há o que tem. Então, quando nós colocamos essa mensagem de José, ele nos faz lembrar que, como espíritas, como cristãos, precisamos compreender que fé nos mostra. Será que estamos agindo de maneira séria? Será que estamos agindo de maneira refletida? Porque até a caridade, ela precisa ser raciocinada. Ela precisa ser pensada. Ela precisa ser organizada. Porque senão, ela não passa de mera vontade. Isso é o que eles querem. Aqui nós compreendemos, quando ele nos coloca, a necessidade do raciocínio, dessa reflexão, como um instrumento necessário, para que o indivíduo encarnado consiga perceber a sua vida. E é por isso que ela passa, a partir dessa racionalidade, a ofertar uma base, para que nasça o sentimento de esperança. Porque muitas vezes, nós devemos conhecer inúmeras pessoas, que são extremamente pessimistas, mas que se rotulam como veialistas. Tem gente que é pessimista que dá o medo do nada. Não valeu vontade de se eu dar para conversar. A sensação é de que o cometa que matou um dinossauro dá para chegar no planeta Terra. E entre os espíritos, existem. Aqueles que olham, por exemplo, para as realidades que nós vivenciamos hoje, e imaginam que o mundo está pior que antes. O que não vai ter? Nós, espíritas, sabemos que estamos num processo de transição. E como compreendemos a misericórdia divina, não seria justo existir um Deus que há de ofertar uma transição planetária, sem que os espíritos vinculados àquele planeta tenham mais uma oportunidade de resgatar a sua vida. Então, muitos desses companheiros que hoje nós enxergamos, chegamos aos entes da luz, são irmãos que estão tendo a oportunidade justa e necessária para que posteriormente não alegue a ausência de viver. Mas os nossos olhares pessimistas, que se dizem realistas, observam apenas as questões matemáticas. E não compreendem que o processo que nós vivenciamos é muito mais amplo, muito mais complexo do que uma pura matemática. É por isso que o olhar daquele que consegue compreender a mensagem do Evangelho, ele é muito mais espalhoso, porque ele sabe que aqueles irmãos estão tendo a oportunidade. não fazer uso dessa oportunidade é uma dívida que ele mesmo vai herdar. Mas a nossa vida ainda é uma vida preocupada em sentar a calçada para falar dos homens. Nós somos mais fiscais da vida alheia, como já dizia Jesus, E é essa racionalidade que o José volta a nos chamar a refletir. Nós não viemos, como diz Emmanuel, para destruir o índice. Nós viemos para contratar o inávio. Nossa tarefa neste planeta não é servir de fiscais da vida alheia. Nossa tarefa é sairmos melhores do que cujo. Quando nós nos atemos especificamente a isso, vejamos como a esperança nasce nos nossos corações. E Kardec faz questão de elucidar isso, inclusive quando nós estaremos à morte. No livro Céu e Inferno, no segundo capítulo, Temor da Morte, lá no último item do capítulo, por que os espíritas vão ter medo da morte? Porque o espírita dele é esperar uma compreensão sobre a vida espiritual que as outras religiões não vão ter. Não que ela seja melhor, de forma alguma, mas aqui a vida após a morte não é tratada como um vislumbre. Porque a gente sabe que não vai vir um anjo bater o asas e buscar a gente fazer um anjo. A gente sabe que a vida continua e continuará na vibração em que nós atimos. Porque isso é justiça divina. A gente planta, a gente olha. E que muitas vezes o temor da morte não é porque nós não sabemos o que nos aguarda. É porque a gente sabe que a consciência há de matelar em busca do reajuste. Então Kardec pontua que a esperança do Espírito, consequentemente a esperança que José está nos dizendo, não é um vislumbre qualquer. É uma racionalidade, uma compreensão maior da sua realidade. de entender que inclusive a perda de entes queridos é uma perda designada pela dificuldade. De irmãos que retornam para a pátria espiritual e que nós não compreendemos o processo. Porque nós muitas vezes, até depois que a gente entra na documentação do Espírito, a gente passa a ajudar os outros. Correu, e isso aí está no barco. A parte da vida desse... Porque o Espírito não é que ele ficou Espírito que ele deixou, né? Perdeu os atos e tem que se educar. Ou então o terceiro é tão bom. Isso aí é um Espírito de luz. Fica com vontade até de tocar no pobre novo com a esperança de pegar as energias. Porque esse aqui veio buscar a realidade minha. O mal correu e já está fazendo um monte de prece para a criatura nem ter que descansar. A gente precisa compreender que a morte é um processo. É uma passagem. E essa compreensão que o Espiritismo nos dá nos traz mais leveza. Não vamos confundir racionalidade com frieza. Porque nós muitas vezes confundimos. Não é a frieza diante da morte. Não é dizer que não vá doer e não vamos sentir saudades. E as lágrimas não vão cair. mas a compreensão de que é algo necessário para o Espírito que faz. Retornar na parte espiritual depois de uma longa jornada. E aqui nós começamos a entender que, consequentemente, nesse exercício racional, vai surgir a caridade. E as pessoas muitas vezes não têm que caridade. que eu costumo colocar pelo exemplo habitual que nós temos. Quando a gente entra dentro da doutrina espírita, aí abre o Evangelho segundo o Espírito e o Filho, vai ter lá. Fora da caridade, dá uma salvação. Aí o indivíduo imagina que toda vez que ele vem cortar a sopa, aplicar um passe, sentar para fazer o Evangelho, ele já está com a dica. Ele já vem com o objetivo de equipar a dica. Ele não vem despido para fazer a atividade sem superar a dica. É por isso que quando a gente vê os neófotos no Espiritismo, o indivíduo sai procurando trabalho do todo o reino na casa espírita. Se ele já pode distribuir mensagem para abrir porta, para ser tudo, porque ele tem a esperança de ali redimir os seus filhos. Então é assim que funciona. Até porque a caridade, como bem entende Jesus e está no livro dos Espíritos, ela começa inicialmente antes da caridade material. A benevolência para o próximo, a indulgência para as faltas alheias, e para o próximo. A caridade aqui é um processo onde o indivíduo precisa pensar. Eu gosto muito, e perdoem se eu já estiver trazendo esse exemplo aqui para você, mas é um livro que marca a mim. Eu gosto muito do exemplo de Paulo Estevam. Especialmente no momento em que Estevam está desencarnando a filosofia do rejeitamento. A maturidade de você olhar para alguém que lhe executou a vida e você dizer que aquela pessoa é uma pessoa boa. Você ceder a mão daquela pessoa para casar com parentes. de você olhar para o Cristo e dizer assim, fica calma, que Ele pode conhecer você. Vai ser muito bom. Vai ser o melhor padrão. Aqui, a gente faz a lista de quem foi que deu parabéns para a gente no Instagram. O padrão de novo. Tem gente que tem, o caderno tem. Vai fazer a lista do aniversário desse ano, ele me deu parabéns. Eu não vou achar nada. Por que nós somos pequenos? Por que nós somos ainda presos a pequenas coisas na vida? Ah, eu vou levar presente. Não, isso aqui eu não vou levar presente. Aquele ano passado ele me deu. Nem o meu filho. Que esquina. E a incapacidade ainda demonstra de nós buscarmos viver as lições. Só somos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como assim mesmo. Essa caridade que Ele nos pontua e que surge dessa carcionalidade é a caridade que vai nos fazer olhar para o irmão que necessita e compreendermos as suas imperfeições, as suas limitações, as suas escolhas. que muitas vezes nos incomodam de pessoas que amamos. Esse é o grande desafio de Jesus. É nos amar, saber o caminho correto, mas fazer como Ele faz na mamãe. hoje, tudo aqui é milenhos, a escolha de cada um. Nós não podemos agir e assim não se espera que nós possamos agir com pessoas a violentar o próximo. Porque o Espiritismo não espera a quantidade de pessoas. Não faz parte. Não faz parte da prática espírita, não faz parte da comunidade espírita. Nosso objetivo, e especialmente o objetivo da doutrina espírita, é fazer pessoas melhores. nem mesmo a reunião mediúnica é o objetivo do Espiritismo. Às vezes, quando eu vou, eu digo que eu frustro algumas pessoas que estão lá na casa espírita. Você entrou na casa espírita esperando conversar com algum parente que partiu, você entrou. Porque isso não é o objetivo da casa espírita. O objetivo da casa espírita é servir de instrução, de orientação para nós que carregamos as nossas dores e busquem o caminho correto. Porque se nós buscarmos trazer para a casa espírita não o objetivo de transformação, mas a mera comunicação entre encarnados e desencarnados, nós desviamos o propósito. E vendemos um falso Deus. Nós nos comportamos como um pai e uma mãe que não aguenta o filho de mal. E agora não sei como ele está passando até pelo dia das crianças. O filho de mal fica rodando fazendo pirueta no choque e o pai do menino não fazia pirueta como presente. Sabendo que não vai resolver. Ele vai continuar dando pirueta. O objetivo da casa espírita é buscar fazer com que o indivíduo olhe para a sua realidade e o modelo é diferente. É por isso que passa a ser mais esperançoso. E também é por isso que é um processo mais difícil. Porque nem todo mundo gosta de pagar o preço. Porque é um preço que cobra. Que cobra na carne. Que cobra na conduta. E tem que deixar de lado vícios morais e conduta moral. é um preço alto. Muito alto. E que nós precisamos entender que ao encarnarmos nós assumimos o compromisso de que íamos para a casa. Podemos confundir. É por isso que a oportunidade de adentrar na casa espírita é um lembrete. Um lembrete. Como dizia o Chico, não da mortalidade da alma. Porque isso quem já fala há muito tempo é Jesus. E outras tantas religiões não podem. Mas de dizer que exatamente por conta da mortalidade da alma o aprendizado continua. Então nós não podemos mais encarar as nossas existências como meras vivências automáticas. Meros robôs. E por que quando eu chegar lá no plano espiritual eu diria assim não, eu fiz essas escolhas mas foi seu Val que me disse que eu tenho meu papel para fazer. Aí o Espírito vai olhar para ele e diz assim sim, seu Val tem que ir. Mas você seguir ou não depende disso. você precisa pensar. Tem como eu terceirizar a culpa do seu Val que vai ter a responsabilidade dele não por mim mas pela conduta. Eu vou ter outra. E a gente tem um hábito porque é muito mais fácil eu subir o que o outro me diz. Porque de fato eu fiz. Por isso que a gente começa de trás para frente. Porque quando nós falamos de um planeta de regeneração e aqui nos diz o José que essa fé raciocinada é a base da regeneração. Mas que regeneração? Porque nós vendemos exatamente uma ideia mística. E nós precisamos tirar isso do nosso pensamento. Regeneração não é porque vai ficar tudo flutuando e evitando porque agora você está evitando. não é assim. Regenerar é curar o que está acontecendo. Fazer crescer não foi cortado. Nós carregamos cicatrizes profundas. A regeneração é pautada numa ação do Espírito de buscar cuidar das suas feridas e fazer crescer isso é regeneração. E só vai existir se nós fizermos com palavras dos Espíritos. Fala um meio mais rápido que nós podemos. Conhece-te e passa novamente pela necessidade e raciocinamento. É por isso que o querido Raul Teixeira diz que o Espiritismo não é para quem queira. É para quem aguenta. Porque nós vamos precisar fazer um mergulho dentro de nós mesmos para percebermos o que precisa mudar. Olha, se eu tenho roseiras em casa e eu não cuido de podá-las elas vão crescer de qualquer jeito. Se eu tenho plantas em casa quem tem plantas em casa sabe da samambaia às frutíferas. Se você não fizer podas se você não tiver um cuidado se você não fizer regar direitinho não vai. Como é que nós queremos que o Evangelho cresça na gente se a gente não faz um mergulho de saber o que é que precisa mudar? aí o que entra é mais fácil é olhar no outro. Por isso que a Joana diz uma coisa maravilhosa que o homem vai dar. O que incomoda no outro é aquilo que eu ainda tenho e quando eu passo a agir assim eu passo a ser mais esperançoso mais otimista porque eu não vou me incomodar com o que o outro vai dizer. Se o senhor volta e chegar para mim eu disse você é extremamente horroroso. vou dizer se o Walter só tem razão eu pensava que eu já tinha diminuído ele disse não. Eu disse obrigado quando a pessoa tem consciência de si mesmo ela não vai se aprender ela não vai se me liminar não vai porque veja se a pessoa disser para a gente alguma coisa que não for verdade por que eu vou ficar chateado? E se for verdade é um amigo justo que está chegando para mim a visão ou seja não vai ficar um pouco mais nem com a amizade em cultivá-las é por isso que a gente coloca a primeira fala que a gente coloca a primeira frase do item 11 do capítulo ele diz a fé para ser proveitosa ela precisa ser ativa e a gente confunde ação com o fato de vir para casa espírito e aqui eu vou fazer uma analogia com os estudos sociais e como Jesus já tinha compreensão desse nós trazemos três obrigações básicas nas nossas relações sociais três dar por exemplo se alguém é convidado a ir a uma casa a um almoço café alguém já está a gente vai levar a bota leva te dá aniversário todo mundo aqui seja quem nos assiste aqui pelo mundo já deve ter visto ou deve se lembrar quando a criança recebe roupa ao invés do brinquedo a tristeza se instala profundamente a primeira obrigação é o dar na verdade vai para o aniversário que se leva o presente quando a pessoa não leva o presente a tristeza cai a lágrima na cara a pessoa a criança é bem sincera nesse sentido o segundo é o receber a gente fala para a criança ela recebe roupa meia cueca calça é doida para receber um brinquedo os pais ficam tudo felizes porque a criança vai crescendo rápido e vai perdendo tudo o pai bate palma fica com alegria múltipla mas a criança é uma decepção profunda profunda mas o que os pais dizem para a criança agradeça receba nós percebemos aí uma obrigação primeiro dar segundo receber a terceira é retribuir quando a gente recebe uma coisa a gente se sente obrigada a retribuir a gentileza quando a pessoa não retribui quando a gente convida alguém para almoçar a pessoa não leva nada até a gente daqui não vem nada não trouxe nem a garrafa d'água para beber não vem nada tem sido que são três situações de obrigações roteleiras que fazem parte estabelecem-se como pilares das nossas relações e isso não é de agora inclusive demorou-se muito tempo para as ciências sociais trazerem isso a antropologia a sociologia mas Jesus já falava disso quando ele diz convidarem os cérebros e os estropeados a fim de que ele não tem nada para retribuir que convidar só quem a gente espera no evangelho é muito fácil convidar o rico que eu espero sabe o que é mais comum a gente perceber isso o interior ainda existe tem que convidar com as cintas crianças uma filhada o pessoal bota uma filhada na esperança de que receba alguma coisa você convidar na esperança para receber algo próprio e nós começamos a perceber que Jesus já fazia essa reflexão porque nós transferimos igualmente isso para a divindade mas não foi só com o judaísmo está presente desde que o dedo ruídas desde que o hipoteiro deles arrivai tirou que ela não faz ideia ah nós vamos fazer as ofrendas para o Deus da coleta para que o ano que vier a coleta seja boa porque a gente tem um objetivo de sempre trazer uma antroporna formalização divina ou seja Deus como se fosse uma figura humana e estabelecer que nós temos autoridade sobre a divindade eu já estou te dando eu fiz aqui a oferta da coleta você tem que me dar a coleta melhor sabe onde está presente isso na fala de Jesus como um hábito judeu as pessoas tinham um hábito de fazer as ofertas feliz se você tem algo contra bem deixa a oferenda no altar reconcilia-te com o teu inimigo e depois fala porque fazer o hábito e o ritual não vai fazer a gente estar melhor e a gente acha que cumprir os primeiros rituais é criativo não é criativo é porém prático é porém prático e Jesus inclusive corta esse paradigma do intermédio do templo e de indivíduos o que ele mexeu tanto com as estruturas do templo judaico lá em Mateus capítulo 6 o judeu ele aprende que ele precisa jogar na sinagoga veste a cabeça faz a leitura da torna faz os respectivos cânticos quando Jesus no Mateus capítulo 6 é convidado a nos ensinar a primeira coisa que ele diz é fecha-te no teu quarto íntimo então ele já cortou por terra a necessidade de um templo construído por tempos humanas e São Paulo de Tazes escreve isso na nossa vida ele já cortou por terra a necessidade de alguém que interprete por ele a fechera porque ele diz fecha-te no teu quarto íntimo para que você reflita trazendo ao indivíduo a responsabilidade e a agência sobre a sua própria vida fazendo com que nós possamos olhar para as nossas resistências que é uma maneira diferente só que quando Jesus fala da necessidade de amar a Deus e amar o próximo as pessoas transferem ao invés de fazer o sacrifício um tempo se Deus vai estar no próximo e é na caridade eu vou fazer caridade na esperança de redimir os meus uma pessoa às vezes está bem aqui cortando a cenoura mas é pensando Senhor cuida do meu filho que é danado você está vendo aqui vem para aplicar o passo aí fica Senhor não consegue focar na ação não consegue estar no quarto em conexão não é um afeto a ação não é pelo fato de eu estar em um lugar executando qualquer tarefa a ação é uma questão de mentalidade eu preciso mudar a mentalidade de olhar para as atividades e dizer assim essa casa querida com tantas casas queridas acolhem corações nesses fatos se eu vou pensar primeiro no outro depois eu vou pensar no outro vou cuidar de sanar a dor do outro para depois saber do mim vou trazer um exemplo bezerra de meninas certo dia uma senhora vai na porta doutor bezerra estou com meu filho muito com ele eu podia ajudar aí ele olha para ela e diz assim eu também estou com meu filho doente estou com meu filho doente só vou dizer mas só tem fé que o senhor vai me ajudar não esquece do filho doente não esquece da família ele esquece e vai ser ele vai desinteressar ele não vai esperando que o filho dele cure não meu filho tem a mim quando eu voltar eu vou poder continuar a senhora só tem a mim meu filho tem as coisas que estão ficando ele pode deixar os remédios as orientações isso é racionalidade ele não foi curar o filho da senhora ajudar o filho da senhora esperando meus bons espíritos se materializar se fizer essa cura ele vai quando ele retorna ele recebe a benesse para tudo e ele inclusive fica assombrado porque não é uma coisa que ele esperava então nós precisamos mudar a mentalidade da nossa vida porque se nós continuarmos repetindo nós imaginamos que nós temos poder de dizer a divindade o que ela deve fazer por nós e nós precisamos entender Deus não é isso ele é pai o pedagogo maior e ele não vai fazer a nossa vontade simplesmente para nos agradar ou porque a gente colocou a senhora que compasse a gente precisa compreender se nós somos merecedores o grande ponto e aqui a gente vai trazer o exemplo do André Luiz que o André Luiz recebe a oportunidade de conhecer a sua família não é porque ele trabalhou nas câmaras de ratificação é porque quando ele está na câmara de ratificação ele começa o processo de mudança daquele homem velho vaidoso orgulhoso para um homem novo quando ele está diante dos próprios erros tem dois exemplos marcantes no livro nosso lá que faz com que o André Luiz caia em si um deles é um senhor que ele encontra desencarnado e que desencarnou por culpa dele você vai dizer que o melhor médico não o senhor estava doente pagava o delco do pai do André Luiz e vai a casa do pai do André Luiz pedindo mais tempo porque ele estava doente não conseguia trabalhar não conseguia pagar as coisas ou como o André Luiz e olha para o pai dele e diz para ele não ser mole o pai expulsa o homem e a família de casa sem casa sem dinheiro ele acaba morrendo a família fica desamparada não é porque o André Luiz começou a trabalhar com a Narcisa e ganhar a bônus hora porque a gente traz essa ideia de bônus hora ah eu vou fazer porque eu ganho bônus hora os espíritos na hora que eu pedir o maior prece eles vão resolver o senhor naquela olha eu fiz tanta coisa então agora é concurso o senhor vai desamparar o senhor o segundo caso do André Luiz é de um espírito de uma mulher que se apresenta cega perdida inclusive apresenta inúmeras enfermidades em seu perispírito ocasionada pelos abusos do sexo mas que ela foi levada à prostituição por todo o tempo ele vai trabalhar na casa ele viu que ela tinha um potencial pela beleza do povo foi seu café tanto no tempo e depois ele deixou a dor ele derruma as lágrimas ao observar a realidade o André Luiz ganha a oportunidade de visitar a sua família porque ele começa a refletir a qual divindade ele vai seguir e de que maneira ele vai seguir a divindade porque quando ele procura o trabalho ele tem um objetivo quando ele recebe a oportunidade de visitar a família o objetivo dele é outro não é mais receber ajuda o objetivo dele é ajudar tanto é que ao chegar na casa a esposa o antigo esposo dele já estava casada de novo com um homem que estava enfermo e o que ele faz junto com a narcisa que se auxiliam na reta e com a salida o que ele faz o lado estava sumindo o orgulho da humanidade e apresentava esse trabalho então nós precisamos começar a pensar que o André Luiz quando traz a fé raciocinada ele passa a ser esperançoso que a humanidade vai se transformar que a humanidade vai melhorar e que caminhamos a passos largos para o mundo iluminado e igualmente a compreender a verdadeira caridade passa de um comprometimento do indivíduo com os seus semelhantes não mais uma mera ação protocolar é um compromisso do indivíduo para com os seus semelhantes e a dificuldade nós precisamos entender que o José nos traz essa reflexão na esperança de chacalhar Deus de fazer com que nós possamos despertar para a nova era como trabalhadores de Cristo como trabalhadores de Deus todos nós fomos destinados a ser então por isso o nosso convite nessa noite de hoje é para que estejamos sempre buscando pensar sobre o que estamos fazendo o que nos move o que nos leva a estar nessa casa não é porque o fulano pediu para eu estar eu costumo dizer enquanto nós estamos na federação algumas pessoas vão agradecer uma porra ou outra que a gente faz né deveria a gente vai estar recebendo aqui só a lucidez e a capacidade de estar lúcido diante da realidade já nos faz ser gratos eternamente quantas mentes e corações estão lúcidos graças a essa casa aos seus trabalhos e cansados então nosso objetivo de estar aqui hoje é de sermos gratos pela oportunidade de sermos é isso que faz com que Jesus olhe para os apóstolos quando eles estão discutindo para ver quem vai ser o maior e diga o maior será aquele que souberto servir compreender que o trabalho divino é fruto do amor não é o fruto de esperar algo que a nossa atividade para o próximo é na esperança de que ele possa receber aquilo que nós já recebemos um exemplo maravilhoso de Chico que na sua biografia e muito bem representado na cinebiografia as vidas de Chico ele coloca e aparentemente aos olhos materiais ele nunca vê paz quem tiver a oportunidade de ir à casa do Chico lá em Inverado ele tinha o ato de pedir licença quando ele entrava no banheiro para tirar o tanto de espírito que ele viu o tempo ele recebe então aparentemente aos nossos olhos é como se ele não tivesse paz nem um minuto tem uma coisa que vai tomar um banho momento de maior intimidade que você tem consigo mesmo e você tem que ter de licença que ele está carregado desse peito ao redor e ele responde que aparentemente aos olhos materiais cada tiquinho de paz que ele não teve ele conseguiu levar a um bom assim isso fez ele sentir é essa reflexão na ação daquilo que consegue raciocinar de que ao conhecer o evangelho e ele fazer com que nós nos transformemos o verbo que há de sair da nossa boca seja um verbo inspirador a um irmão que está passando por uma dor pela perda de ente querido a gente não vai chegar verbalizando como se nós estivéssemos em outra religião quase verborragicamente querer vomitar as palavras uma atrás das outras certa vez o Chico foi procurado por uma senhora que só chorava havia perdido o seu mar há uma coisa que o Chico fez para sentar do lado do Chico um abraçado porque parece que nós as espíritas esquecemos de toda a energia que as vezes não precisam palavras de um olhar a urgência a amizade a fraternidade você sentar aquele abraço para dar um ombro para dar força para continuar vai dar certo esse é o nosso objetivo por isso que o nosso objetivo não é decorar o Evangelho é viver é sermos com o Evangelho é estarmos com o Evangelho constantemente então que nós nos lembremos sempre precisamos daquele nosso tempo não é? ainda tem um tempinho não é? eu volto eu sou meu ó é é o nosso convite para a noite de hoje como eu ouvi certa vez para o federativo um irmão que procurava o trabalho porque o sonho dele pelo tanto que ele já tinha estudado era ser facilitador mas não pagou o outro repara que a jornada de cada novo que aqui não pode ter como objetivo de vida posições onde a gente se coloca na sensação de ser menor que o outro consequência isso a gente aprende com o André Luiz quando ele diz quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece aparece a gente não força a entrada no céu minha mãe me dizia muito está querendo forçar a entrada no céu a gente não força a gente conquista é diferente é um processo um indivíduo dia após dia vai vencer a silêncio a gente não pode imaginar que somente está funcionando A, B, C ou B que a gente tem a oportunidade de viver o evangelho mas viver o evangelho é um trabalho no meio de um turbilhão danado a gente tem um equilíbrio de ponderar de acalmar de apacentar ou mesmo se não está conseguindo acalmar apacentar que faça uma prece passamos uma prece e às vezes a gente cria tanto ritual para prece a perguntar num ambiente melhor existe ambiente para você e solicitarem comunicar-se não existe porque veja será que Jesus deixou de orar enquanto ele passava em meio aos xingamentos e ações já não não só foi mas principalmente pelos espíritos que a gente tem então não vamos imaginar que existe local e situação perfeita para fazer uma prece prece é prece é o contato do indivíduo com o criador uma conexão do indivíduo com o tempo e isso que nos traz é a fernação assinada porque a fé cega ela vai fazer a gente criar uma série de ricos que é histórico e daqui a pouco a gente vai se distanciar e precisamos colocar o beato no evangelho como diz o querido aluno do outro dia que nós costumamos como espíritas camuflarmos quando nós estamos na casa espírita a chamada só tem mais cinco e eu vou estar aqui já está acabando aqui mesmo nós costumamos camuflarmos quem somos na casa espírita e sermos verdadeiros aproximados e ficarmos na casa querido André Luiz Peixinho conta de certa vez que ele foi no centro espírita da Bahia não sei se você já pode ter assistido aqui e uma criança acompanhava o pai dos espíritos e aí o menino quer morar no centro espírita então meu Deus que geração maravilhosa esses espíritos já chegam querendo morar no centro espírita quando eles se sentaram para reunir se eu tenho uma pergunta eu queria saber por que que o menino queria morar na casa o pai todo eu falo meu filho quer que você que morar na casa espírita quase como se fosse um espírito iluminado é porque é aqui que o papai dá bom dia dá boa tarde fala com as pessoas abraços dá beijos e lá em casa ele não tem esse pirato não agora meu pai que Deus nós estamos seguindo você falsear você é falecer se a gente não consegue ser nem em casa onde a gente vai encontrar as pedras do caminho aí a gente vai falsear aí quando chegar na reunião no médico o espírito dá uma agatada quando olha a gente é mais treinosa quer dizer olha que a gente vai começar comigo eu tenho a ficha dele tudo adiante e está lá no dia com as contas então que nós possamos entender que o evangelho nos chama para sermos melhoros consequentemente melhorar o nosso mundo melhorar o nosso convívio fazer com que Jesus possa estar presente não são as nossas mãos a palavra de Deus que é a vida de Deus obrigado mais uma vez pelo carinho e pela oportunidade vamos agradecer essa palestra maravilhosa que para mim foi excelente espero que todos estejam gostados tenham gostado e agora vamos fazer nossa prece final que é como está nessa paz e bondade agradecer agradecer o senhor que estamos aqui aprendendo cada mundo mais um ensinamento essa palestra de hoje que está fazendo todos nós aqui para a gente encarnar e desencarnar que nós possamos evidenciar esse trabalho para o nosso conhecimento moral espiritual agradecer a equipe espiritual e a equipe espiritual e a equipe espiritual agradecer a todos que aqui estiveram para te atender a sair para que a nossa caminhada seja bonita agradecer para estar aqui para estar aqui para estar aqui e eu só para sempre estar aqui para caminhar com Deus hoje e assim que você tem também e assim que você tem também obrigado a Deus com amor, com paz e muita luz e assim que você tem obrigado ainda temos um minutinho Oi, Jô Oi, tá bom então quer, tem alguém interessado quer fazer alguma pergunta, alguma coisa não, né, então vamos encerrar por aqui, tá boa noite a todos, obrigada obrigada, boa noite boa noite um abraço obrigado obrigada, boa noite 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 obrigada obrigada